Olá meus queridos seguidores, hoje eu vou falar de carro parado na garagem, uma semana, duas, três, quatro, quais são os riscos de um carro muito tempo parado na garagem? Logo de cara, eu sei que vocês gostam de assunto direto, logo de cara, bico, a primeira coisa que você vai ter problemas são nos bicos, você pode não ter agora, mas futuramente você vai ter um problema, carro que era para durar os bicos aí 100, 150, não vai chegar isso, vai dar problema muito mais rápido nos seus bicos, podendo até ter que trocar, porque uma limpeza simplesmente, um adjetivo não vai estar resolvendo, por quê? Por conta da gasolina que fica no tanque lá do seu carro e também do reservatório a frio, aquele tanquinho que vai o combustível de gasolina, o que acontece? Aquela gasolina lá, vamos dizer que você coloca uma comum, é para durar mais ou menos, em média, dois meses aí, tem pessoas que deixa 3, 4, 5, 6, 1 ano, uma gasolina comum naquele reservatório de tanquinho, aí chega no frio, a pessoa vai dar a partida, para onde vai aquele combustível? Para o bico, e tem gasolina, eu já peguei carro, que olha aquela gasolina, está uma crosta preta, gasolina preta, tudo sujo, essa sujeira vai para onde? Para o bico, filho de Deus, cuidado com essa gasolina velha, sempre coloca gasolina aditivada de ótima qualidade, a mesma coisa é no tanque, aquele combustível, em média, tem que ser gasto ali, durante 3, 4 meses chorando, porque se é um combustível comum, ele dura até menos que uma gasolina aditivada, então você que gosta de deixar carro parado, você está deixando combustível apodrecer, colocando entre aspas aqui, apodrecer, dentro do seu carro, e um dos problemas vai ser no bico, outro problema que dá é nos pneus, para você que deixa o carro muito tempo parado, o peso do carro, meio que vai amassar o pneu, e ele vai ficar meio quadrado com o peso do carro, então quando você for sair, você vai sentir o carro meio pulando, meio estranho, é o pneu, com o tempo volta ao normal, você vai enchendo, ele vai rodando, com o tempo ele volta ao normal, porém, você fica uns dias ali, com aquele negócio chato ali, pula-pula, desconforto, legal no seu carro aí, aí a pessoa deve estar falando aí, ah, mas eu só uso álcool, não tenho problema, o álcool é limpo, pode deixar bastante tempo, aí que está o problema, o álcool também, ele enferruge, principalmente na parte do escapamento ali, que você vai ver aquela parte degradando ali, enferrujando, por conta de usar muito álcool, e por conta de pessoas que deixam o carro parado, e no sistema também, o álcool, ele vai desgradar mais rápido que a gasolina, não que o carro não é preparado para isso, o carro é preparado para aguentar o álcool, porém, você tem que utilizar o carro, você vai deixar ele parado, então você vai ter problemas com isso também, outra coisa, bateria, bateria, você vai deixar uma semana, por semana, por semana, três semanas, tem carro que aguenta, tem carro que fica um mês, e aguenta também, vai dar partida e aguenta, outros, tem tanta coisa no carro, puxa tanta carga, você vai lá dar partida e não pega, então, você vai ficar na mão também, se você deixar muito tempo, vai dar partida no carro, e não vai conseguir, bateria é outro problema, ele vai deixar o carro parado, aí outras pessoas falam, ah, André, meu carro na garagem evita muita dor de cabeça, evita muitos problemas, não precisa ficar trocando óleo, água, a todo momento, aí que você se anda, viu, aquela água ali precisa ser trocada, e aquele óleo tem que ser trocado, é muito melhor uma pessoa que anda com o carro direto com aquele óleo, do que uma pessoa que não anda com o carro, e aquele óleo fica lá dentro do carro, sem movimentação, aquele óleo estraga dentro do carro, presta atenção, pelo amor de Deus, a pessoa fala que carro parado em garagem, não precisa trocar óleo, não precisa trocar água, fala, ah, meu óleo está novo, eu não rodei nada com o carro, rodei lá um quilômetro, dois quilômetros, vou andar mais um ano aí, completinho, um ano e dois meses, um ano e três meses, porque o meu óleo está novo, não, o seu óleo está vencido e você não sabe disso, o óleo tem um prazo aí, e pessoas que rodam bastante com o carro, não é percozinho básico ali de dois, três quilômetros, não, você tem que andar mais ou menos uns cinco, dez quilômetros com esse óleo, pro óleo fazer uma movimentação, uma lubrificação perfeita por todo o sistema do carro, então você que anda pouco também com o carro, com aquele óleo, fique atento aí pra trocar com menos tempo aí, ó, tem gente que troca com mais de um ano, o que é isso, galera, não pode ser isso, o meu óleo dentro do meu carro, eu fico variando de seis a sete meses ali no máximo, porque eu coloco o óleo pra dez mil, porém não chega a dez mil, chega na base ali de sete mil mais ou menos ali, então eu não chego a usar todo esse óleo, então resumindo pra vocês, as minhas condições do meu carro não é severa, o meu óleo ele trabalha legal, porque eu dou partida e dou um percurso longo, então usa muita quilometragem, então eu podia falar assim, ah, só vou trocar com dez mil, porque minhas condições não são severas, eu sempre ando bastante com o carro, eu não fico dando partida e desligando, partida e desligando, eu espero todo o meu óleo lubrificar, ando bastante com o meu carro, pra depois ele desligar, então não tem condição de ser, né, no meu carro, mesmo assim eu troco o meu óleo, imagina você que deixa o carro parado e anda poucos percurso, você acha que você tá fazendo um bom negócio, se você acha, é uma opinião sua, o carro é seu, porém a dica tá aí pra ser utilizada, pesquisem muito sobre esse assunto, cuide muito do seu carro, essa é mais uma dica pra vocês que deixa o carro muito tempo parado, não faça isso, anda pelo menos aí, ó, umas duas vezes por semana, se não puder andar, dá partida, deixa o carro trabalhar lá um pouquinho, movimenta o carro um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, pro pneu não ficar quadrado, você não ter essas dores de cabeça aí, não custa nada deixar o carro 15, 20 minutos, 30 minutos ligado, ou sair um pouquinho com ele, pra dar uma movimentação nele, não custa nada. Galera, esse foi o vídeo de hoje, dúvidas deixe nos comentários, vamos interagir aí, comente aí a sua opinião aí do que você acha dessas coisas que eu falei no vídeo, comente aí como tá conversando, interagindo também, que eu gosto das suas ideias aí nos comentários, então deixa o like, se inscreva e até a próxima, fui, cuide bem do seu carro.